E a galera na balada bebe, bebe, fica louca Já tá tudo preparado, hoje é dia de festa Vamos tocar o fervo, bebe, bebe, vem dançar Baladeiro de verdade, sabe a hora de parar Vai direto pro trabalho, não precisa cochilar Uma, duas, três, já deu Já fiquei bem cara de pau Cinco, seis, amanheceu Eu arrochando sem parar E a galera na balada bebe, bebe, fica louca Vai ficar louca, vai ficar louca E a galera na balada bebe, bebe, fica louca Vai ficar louca, vai ficar louca E a galera na balada bebe, bebe, fica louca Vamos enlouquecer E pra cantar com a gente agora Nosso grande parceiro Gustavo Lima Tá tudo preparado, hoje é dia de festa Vamos tocar o fervo, bebe, bebe, vem dançar Baladeiro de verdade, sabe a hora de parar Vai direto pro trabalho, não precisa cochilar Uma, duas, três, já deu Já fiquei bem cara de pau Cinco, seis, amanheceu Eu arrochando sem parar E a galera na balada bebe, bebe, fica louca Vai ficar louca, vai ficar louca E a galera na balada bebe, bebe e fica louca Vai ficar louca, vai ficar louca E a galera na balada bebe, bebe e fica louca E a galera na balada bebe, bebe e fica louca Quem gostou gritar? Aplausos